Música de abertura 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 né véi? Não, não só a escassez, né? Tipo, o Gabriel já comi bastante tempo, ele sabe o quanto eu sou, tem o toque, né? E aqui as... Esse macarrão todo aqui. Cês tá vendo minha tela, Gabriel? Olha isso aqui, véi. Tô vendo, mano, é triste, velho, eu também fico chateado. Eu que faço aqui, mano, tem que trabalhar com o que tem. Tem que trabalhar com o que tem. Na verdade tá pra arrumar isso aqui. Fala, Isaac, tudo bom, mano, bora noite. Tô no rodela. Depois que tiver de boa e torre, né, mano? Que eu gosto de fazer o mercadinho, velho. Do mercadinho a gente vai tirando as coisas. É porque a gente tem o costume no diet. De quando constrói as coisas, ó. Já constrói pra atorar logo de uma vez as produção. Trazemos manual lá, pra quem puder fazer um cigarrinho aí. Eu vou lá. Tem bastante rodela. Aí, a nossa tá chegando com um pouco aí agora. Eu acho que a ideia do Buzz não é ruim, velho, mas se a gente for fazendo ele, a gente vai chegar num ponto onde vai dar pra fazer a torre a partir dele, entendeu? Ah, acho que já desistiu, cara, desse Buzz aí, bolardinho. Não, mas não é o Buzz pra ficar permanente, é pra só alimentar a mercada inicial, sabe? Isso. Não, não dá pra amortir esse negócio do Buzz aí, não, mano. Esquece isso aí. É. Esquece isso aí, atacar as torres planetárias aí. Tá sobrando torre não, mano. Se eu tivesse com torre aqui, eu nem tava mais usando o Buzz, mas eu não tenho torre. Tem uma aqui, pô. Tem uma que eu ia fazer um lá. Ah, vocês tão mendigando uma torre de vez em quando, que isso? Não vou tirar. Cancela essa ideia de eu tô com uma aqui, quer uma, Gabriel? Tem uma aqui no inventário. Oi, Lucas. Ué, põe ele perto pra gente puxar os recursos, cara. Pronto. Perto do Buzz? É, aqui perto. Botei pra torar mais painel solar. Agora produziu, né? Quando trouxe material pra cá, produziu o restante. Por exemplo, eu tava precisando trazer aqui, ó, hidrogênio, água, ácido sulfúrico. Tem um aí. Ó, o petróleo, o petróleo começou a sobrar. Ô, Gabriel, cê viu que tem ácido sulfúrico produzido aqui, né? Eu vi, mano. Tem um cheio aqui. Colado aí, Gabriel. Falei lá, tá sem até energia. Beleza, cê já vai montei o motor verde, que mais que precisa pra fazer essa bomba aqui. Caraca, cê passa perto, ó, elas já desmontam a formação delas todas, né? Cobre grafeno. Cê vai morrer se você passar perto da raiva. Cê vai morrer se você passar perto da raiva. Tá longe, né? Não é tão tão perto. Mas elas já vem lá, elas já começam a desmontar a formação. Contrei uma esteira sendo construída aqui, tô ajudando. Vou colocar uns baús aqui, ó, com um monte de coisa que eu trouxer do outro planeta. Cada um tem um planeta impossível, mano. Tá doido? É todo mundo contra contra Dark Fog, pô. É três mil por cento. Tem até uma galera pegando a a a live no no caindo de paraquedas, né? E os cara meio que não tão entendendo o que 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 tá que que tá se passando. Mas tão na dificuldade três mil por cento, gente. Tá bagulho tá 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 osso aqui, mano. Essa água que era pra chegar aonde, Juan? Ah, só pra ficar cuspindo, hein? Ah, eu ajudei o Biada a construir a esteira aqui e ele tá deletando. Não, não tô deletando não, mano. Eu só errei o percurso inicial ali. Cê errou a esteira? Eu errei o engate aqui, era pra puxar o asco. É, eu vi que cê pegou, tava puxando água, né? É, tava puxando água. Ah, tá, 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 tá. Ele errou só o que cê fez, só. Entendi. Não, não, tá certo. É, ele construiu até o final lá, tá tudo certo. Aí ali eu vou tirar a produção de ácido que tem ali, já vou engatar o direto, entendeu? Porque na BP o cara colocou só pra jogar os brutos, aqui não precisa, gato ácido aqui embaixo. Não tem como jogar multiplayer, tá? É mod, viu? Mod. Essa, essa torre aqui vai ser pra quê, Gabriel? É, faltou. Ah, isso aí o Lucas colocou aí pro que eu pedi, deixa eu pegar, eu vou usar aqui assim, que for necessário. Tá mandando petróleo. Petróleo? O cara botou na BP aqui uma refinaria, acho que era pra fazer o... Carvão? Ó, tem uns itens de construção aqui, ó, aqui do lado aqui. Sabe por quê, Gabriel? Ah, ele tá tirando pra fazer o bruto aqui, né? Ó, vamos pra entrar aqui. Acho que esse aqui não precisa. O ácido já tá aqui, e esse aqui faz o quê? Esse aqui... Aqui em tese já era pra começar a guspir esteira azul. Tese. Tese, né? Em tese. O ácido ele não tá pegando aqui, o Sorter deu... Não é bom puxar dessa esteira que já tava pronta aqui, não? Aí. Aí, agora tá puxando o ácido. Ó, agora tá fazendo carbono, e esse carbono vai fazer o quê? O carbono, ele teria que ir pro motor azul, não é? Não. Ah, o carbono... Ah, tá. Ah, vai pra esteira. Só botar um Sorter. Ah, não dá pra pôr Sorter, que ela não tem lateral. Ah, aqui eu errei. Tá errado aqui, ó. Ele tá jogando a... Deixa eu tirar o carbono pelo outro lado. Carbono pelo outro lado. O carbono usa pra fazer a esteira azul. E aí, o resultado disso é? Disteira azul pronta aqui já. Vou até colocar minhas verdes aqui pra ajudar. É, põe as verdes aí. Essa aqui eu acho que... Ah, isso aqui é buffer, né? Aqui, na verdade, ele tá entregando direto na fábrica, né? Aqui no meio tem... Só pode desmontar isso aqui, né? O de esteira aí pode agora, Gabriel. O de esteira pode. É, esse de esteira pequenininho aí, acho que dá pra tirar. Ou fica... Ou deixa pra ir acumulando a verde, né? Pelo menos a gente tem a verde, né? Já tirou tudo, já. Agora já... Já tirou tudo. Falou tarde. Cara, tá um tarado. Eu queria salvar essa BP. Eu queria salvar essa BP. Cara, é um tarado, bicho. Não tô te falando. Não pode deixar ele... Não pode deixar ele perto de nada. É que eu mexi. Essa aí era uma minha que eu tinha, mas eu mexi nela. Acho que o jogo travou, hein? Acho que crachou. 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 Desconstruiu um monte de coisa. Cadê o Mike? Tudo culpa do Rua. Valeu, Ruan. Eu não. Só desfim das esteiras. Por acabar com a Rua, Ruan. Destruiu a fábrica ali das esteiras. Até o jogo ficou puto. Já que o jogo salva de 5 em 5 minutos. Pode ser que tenha perdido alguma coisa aí, hein? Rua, tem sobra de dúvida. Ó, o Mike tá assando um churrasco lá mesmo. Que filha da mãe, mano. Você viu a foto aí, Gabriel? Não vi, mano. Mandou aí, pô. Onde? Mandou do grupo. O Gabriel até respondeu. Aí sim, hein? Ah, o Mike. Deu o churrasco do Mike. Ah, sim. Vi, 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 sim. Top. Pô. Morrendo de inveja aqui. Tô até fome aqui, mano. Porque o Mike saiu, por isso que crachou. Será que dá pra continuar? Eita, peraí. Eu acho que vai perder o inventário todo mundo, hein? Peraí, o último autosave foi às 19h38. Pô, o inventário é local. 5 minutos que o meu notebook tá no inventário. Peraí, não dá pra entrar ainda não, que eu tenho que abrir no multiplayer, senão vocês não conseguem entrar. É, senão a gente não consegue entrar. Então salva no contínuo. 19h42, na verdade. 42, beleza. Ah, não, foi os 42, foi o que eu saí agora. É, ele sobrescreveu esse último que você saiu. Será que não dá pra usar aí? Ah, não usa o contínuo, não. Usa o... É, melhor, melhor, melhor. O autosave. Senão a gente vai perder os inventários. Ah, tava aqui, Gabriel. Tava já finalizando já. Já tá chegando já, você já até trocou a esteira aqui do... Dá pra jogar já? Dá pra entrar já? Tá aí, Gabriel. Deu rollback, agora salva o... Ah, deixa eu pegar, né, antes do tarado... Sai daqui, Rua. Sai daqui. Sai daqui, Rua. Sai daqui. Graça. Animal. Tá, louco. Quer botar os ícones aqui? Bota logo. Aí, bota carvão no roteador aí, mano. Tá, tá indo. Tô vendo. Eu nem consegui aqui ainda. PCzinho sofrendo pra entrar aqui. Bota carvão aí, mano, no roteador. Tá bom já? Calma lá. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí pra ela ir fabricando esteira azul. Deixa aí que vai fazendo esteira. Vai fazer verde, deixa aí. Vamos, eu tô com 3 mil esteira aqui, mais de 3 mil. Verde? Verde? Se tiver com mais de 3 mil verde aí, cê tá dando uma de Mike. Você tava com 3 mil esteira verde? Tinha um mercadinho lá, alguém fez um mercadinho lá e esqueceu. Ele foi lá buscar, pô. Dá verde? É. Rapaz. Aí, tá fiz cagada. Não, dá amarelo, né? Tá. Gabriel, cê pegou minhas... Ô, Rua, cê pegou minhas coisas aqui do baú? A gente perdeu o baú, né? É sua? Ah, porra, eu vou. É sua? A gente perdeu o baú, cara. É sua? É sua? Joga de volta tudo aí no baú. Nesse aqui, no baú que tá vazio. Bota aqui. Que susto. Agora eu quero ver como é que ele vai devolver as minhas coisas. Tá misturado tudo, cadê? Por que que cê pegou todos os bagulho que tava no baú, mano? Nem responde o viado. Meu Deus. Ele vai olhar um por um. Eu vou tirar uma coisa a mais aí, ó. Tô vendo. Tá vendo? O cara vai fuçar onde não der, velho. Abelhudo. O famoso abelhudo. Agora acabou. Tá ligado pelos peitos. Pode tirar aqui já? Não, deixa essa. Deixa aqui. Deixa produzindo aí. Só coloca no baú as esteiras que tá sobrando. Aí a produção para. Aí o botão de chamante socialista no chat. Colocou aonde, Rua? Colocou no baú aqui atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bota no buffer do negócio. Bom, esteira normal tem bastante. Tem muita coisa lá que eu não trouxe porque não tinha espaço pra inventar. Pode colocar o colisor aqui, ó, brutinho. Nesse outro lado aqui. Vou montar aqui. Deixa eu puxar o Deltero. Faltou. Faltou o cobre. Acho que o cara errou na proporção aqui do motor azul. Motor azul, né? É, acabei de colocar aqui os bagulho, já sumiu? Motor azul, tá faltando imã. Ah, mas também não tá chegando... Tá passando a esteira, tá errado. E essa torre aqui é pra quê? Era por baixo, Gabriel. Não, é, tem que subir, é dos dois que tem que... É que tem que entrar aqui, né? Aqui atrás também tem que jogar o imã, entendeu? Então essa de cima tá jogando no azul. Essa torre aqui é pra quê? Por isso que bifurcou aqui. Essa torre aqui era só pra eu ficar no inventário. Ah, então não dá, Gabriel, pra manter esse outro aqui, porque ele tá puxando todos os excitatores. É? É, tá puxando pra fabricar motor. Descendo aqui. Não, mas vai devagar, Rua. Não machuca. Eu acho que era melhor o Marcel deletar, porque daí é o jogo local dele e vai crachar. Pode deletar, Rua. Nesses baú aqui atrás, aqui ó, tá cheio de item que eu trouxe lá do Tânio. O Gabriel, tem que puxar de novo a esteira aí dos estatores aí. Tá trabalhando em dois esforços. Com medo, né, de crachar de novo. Entendi o que você falou. Tem que ajeitar aí a esteira do... Que leva cobre pra sua BP. Eu cortei ela aqui. Aí eu vou colocar os itens manualmente aqui, ó, pra acelerar o processo. Ué, mas tem alguma coisa errada, Gabriel. É imã, né? Não era pra ter alguma coisa errada. É imã, é imã, é imã, é imã. Tá montando ali, então. O cobre eu já religuei aqui. Ó, eu abasteci na mão aqui, ó. Ah, tá faltando esse... Grafeno aqui, ó. Dá pra botar um... Não, não é o Grafeno não, pô. O Grafeno tá aqui embaixo, na esquerda aqui, ó. O Grafeno tá fazendo. O que ele tá reclamando? Tá sobrando o Grafeno. Tá cheio, pô. Tem 40 Grafeno dentro da... Grafeno é só pra jogar na esteira azul, ó. Tá faltando motor azul. Mas por que que tá faltando motor azul? Porque tá faltando imã. Imã. Pra mim tá zerado o Grafeno aqui. Você tá com D5, mano. Tá zerado não, tem 40 dentro. Você não tá. Tem 39 aqui, ó. 39 no banco. O imã não tá vindo do... É que tá puxando o imã aqui, ó. Ó, eu vou mandar o... Pra fazer sorte. Tá com destrip... Agora vai, Gabriel. Ó, é que tá puxando lá pra trás, Gabriel, o imã. Pra trás onde? Aqui, ó. É, aqui é o outro mercado, né. Que tá fazendo... As outras coisas. É as outras coisas. Fábrica, refinaria, extrator de petróleo, painel solar. Intraquímica. Ele tá fazendo tudo. Ó, tem o baú aqui, tá fazendo. Mineradora. Tá. Laboratório. Uma coisa sendo quebrada, já tá sendo consertado. O problema que realmente... Agora tá fazendo aqui, ó. O imã arredou mesmo. Cadê o Luca? Tô aqui. Tô fazendo... Travou. Aqui é a casa da mãe Joana. Os caras entram e saem a hora que quer. Pô, tá foda. Ah, não tá nada. Ninguém... Tão nem percebendo. Como é que tá a carga das baterias lá? Não, não. Tirador lá no mercadinho. Se quiser fazer mais energia... Que que cê ligou nessa? Oi? Que que eu liguei o quê? Ah, cê ligou o ferro aí. Eu puxei o ferro lá de trás, pô. Ah, cê puxou? Ah, beleza. Eu vou tirar, então. Ó, tem fibra ótica aqui e fibra de nanocarbono. Fazendo isso. Tá dropando no mercado. Isso aqui, essa porcaria aqui. Tem que colocar a mão com a roxa. É, pra roxa é fibra e processador. Pra fazer a roxa. É, não vai dar pra fazer agora, não. A gente precisa ir pra outro planeta. Não vai dar muito. Saindo aqui o arp. Isso é agora. Tem que oitenta e sete mil de ferro. Ó, matéria estranha. Ih, hein, Lucca? Meu brutinho aqui nessa luta. Filme forte, ó. Acho que tem que fazer mais... Mais torre de laser, né? Agora tem bastante energia. Dá pra aumentar a produção de laser. Ó, a raiva tá destruindo as navezinhas tudo. Tá destruindo não. Tão atacando um... Pera? Não, não ataca não, pô. Do que que cê tá falando, Thiago? Aqui no espaço. A raiva tá atacando as navezinhas. Não, não ataca não. Tá lá, não. O doitão? Eu não sei não. Eu abri aqui mesmo, tá vendo? Tive a sua. Dá uma olhada nas torres pra ver se... Agora, agora eu passei. Tô longe, mas deixa eu voltar pra nós parar. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Na verdade, a raiva não tá nem na rota das logísticas, Thiago. Tá inventando, tá inventando. O que é isso aqui então que ela tá acontecendo? Seria estranho se isso tivesse acontecendo. Thiago tá inventando. Ela tava atacando essa focaria lá, né? Thiago é maluco. Cê fica dando ideia pra isso. Ô, tá dropando o... O bagulho aqui de... De estrutura, Lucas. Vamos ver estrutura. Então, isso aí... O estrutural. Que o frame material. Tá dropando. Pra fazer colisor de partículas. Vamos fazer nas naves dos inimigos. Foi só dropar aqui. Tá atacando alguma coisa no espaço. Não era eu. Ela tava atacando pra outra direção, convergendo tudo num ponto só. Hum, nossa, como ele fala bonito. Tá vendo? Vão real. Fala, tá no grafite aqui, ô. Pô, tá na direção sim, elas aqui, ó. Ó, pra onde elas tão indo. Certinho, né? Não tão atacando as... Fica atrás. Ó, tem... Muito bom, hein? Tem seis... Torre interestelar. Tá falhado aqui, viu, Lucas? Motor rosa? Tem que ver se não tá falhado pro cê. Pra mim que tá produzindo. Agora eu coloquei aqui, enchei, ó. Aqui no final também tá falhado. Pra mim que tá produzindo. Tá no grafite, viu? Quebrasse no pau, Thiago. Só trabalha aqui, né? Só trabalha. Será que vale a pena fazer mais alguns coletores orbital? Tá fácil assim fazer torre já ou impressão? É, torre grande já tem sete. Tá fazendo oitava agora. Oitava maravilha, Thiago. É porque a gente vai precisar de torre pra levar pro planeta quando a gente for invadir, tá? Não esquece. Tem torre de míssil aí. Tem... Torre de míssil tem aí. Tem um monte. Tem que levar torre, nave, warp, porque quando a gente chegar lá a gente vai ter que descer no planeta que tenha ferro e cobre. Principalmente ferro. Cobre, né? O primeiro warp vai sair agora. Duvido. Aí. Duvido. Sai a lente aí. O que tá faltando pra sair a lente? Coragem. Diamante. Ah, só tem que construir ali, ó. Já fiz a esteira. Diamante já tem. Tá travada a esteira de diamante. É, não. Só tem que construir. Eu já puxei. Nunca sei onde o Lucas tá no mapa, mano. Construindo aqui. Falta um ping no jogo, né? Uma marcação de mapa, né? Se você apertar uma aposta, a gente mostra a distância que você tá da pessoa. E onde a pessoa tá. Ah, que planeta, né? Thiago tá no espaço. Tô voltando. Será que se eu clicar no Lucas não faz um sinalzinho pra ele, não? Eu acho que nem precisa ver brutinhos, porque esse aqui vai ser lento. De tanto ver. Tem uma coisa também no... Carvão vai acabar, né? Do sistema. Tem menos carvão que os outros. Tem 83 mil de carvão nesse planeta. Você tem vontade de trazer o metal bruto? O imã realmente não tá chato. Tem metal bruto na rede? Na rede não. Bruto não. Tem que parar de queimar carvão aí. Começar a usar o carvão do petróleo. Opa. Saiu as primeiras lentes. Vai sair o primeiro. Quem tirou aqui meu baú? Acabei de chegar. Não mexi em nada. A live tá aí pra mostrar. Aqui, ó. Coloca pra entrar direto. Foi em cima do splitter, né? Foi a melhor atualização que teve no jogo. Eita, o Warp. É o Warp. Primeiro Warp. Aleluia. Esse é meu. Peguei. Piado. Esse é meu. Esse é meu. Ah, peguei o outro. Bom, tem que deixar produzindo agora o Warp. Porque quando a gente for, a gente tem que ir com a mochila cheia. É. Tem que ter pelo menos dois Warp, né, gente? Não esquece. Tem que ser no mínimo dois Warps, viu? Um pra ir e um pra voltar. Vou pôr mais um. Tá faltando. Acho que não veio pra mim, não. Aquele Warp. Eu acho que tô enganado. Já sabe qual é o sistema, vai? Vou mais perto. Caramba, deu trabalho, hein, Luca? Dá um trabalho do caramba, mano. Tem um motor, tem isso aqui. Tem um monte de coisa. Só que é o seguinte, hein? Será que não era legal a gente deixar, pelo menos, iniciada uma produção de matriz roxa? Matriz roxa dá mais trabalho ainda. Vai fibra ótica. O ideal de entrar na matriz roxa é tendo as coisas tudo na rede, né? Não sei pra vocês. Ah, tem que automatizar a torre, só acho que. Tem que tá fazendo. Não, mas perto é ser a da série aí, ó. Não tá fazendo torre não. É. Já pesquisou o quarto motor, já? O louco? Quarto motor? E tem? Qual que é o quarto motor, Juan? O azul não é o terceiro? Tá faltando aqui. Tá faltando motor, né? Motor verde. Drive engine aqui, ó. Ai, tá falando da roxa, mano. Tá faltando motor verde aqui. Vou comentar essa produção de motor verde. Tá faltando motor verde porque não tá chegando ima, eu acho. Não, ima também. Não, até tem ima aqui mesmo. Tá só fraco a mesma produção. Falta estatores. Será que vai dar? Tá no motor primeiro. Bota mais uma fábrica aqui, ó que tá de boa. Tá faltando isso. Dá pra botar mais uma atrás, né? Aqui tá faltando ferro. Aí ela vai suprir essas duas. Só que essas duas é que ela produz 40 por minuto, no máximo. Precisa parou. Boa pergunta. Ahn, parou vermelha, parou amarela. A vermelha parou por falta de... Não, o carvão tá chegando. Não, mas tá chegando. O importante é que tá chegando. E a amarela parou por conta do Cristal da Vida, quer ver? É. Organic Cristal. Não, eu fiz petróleo. Ah, gente, acabou o Titânia aqui, gente. Titânia. Titânia e Cristal. Ah, tem que automatizar a chegada dele aqui, né? Não, já tá automático. Não tá, não tá, tá dentro do baú. Aqui. Ah, você fez a puxada automática, mas não tá marcando torre nenhuma com saída de Titânia aqui? Aqui, ó. Faltou aqui, ó. Faltou só marcar aqui, ó. Ah, Lucas. Peguei você. Fez a... Fez o milagre, né? Mano falou que era o santo. Caramba, olha o tanto de unidade de combustível parada aqui. Cara, tão rico mesmo. Deixa eu botar elas no lugar certo. Só tem milionário aqui, mano. A gente trabalhando com recursos caros. Aqui era mesmo o lugar? Já sei. Pô, mais uma live que a gente cumpriu o objetivo, hein? Essa daqui era ter o Warp, lembra? Era o Warp. Essa aqui era o Warp. Tinha que ter o Warp de qualquer maneira. Dá pra encerrar agora, né? Tem que encerrar, inclusive. Porque ontem minha mulher já quase me bateu. Tão na pendura já. É, minha mulher tá brava. Tô tentando achar onde é que eu coloco esse troço. Beleza. Tô achando que tá doce o negócio aí. Ah, não consigo fazer. Pô, já tem cinquenta Warp aqui, cara. Já dá pra fazer uma brincadeira. Cinquenta Warp já dá pra brincar mesmo. Só tem que automatizar uma entrega de Warp pra onde a gente vai. Não esquece de deixar o Warp entrando numa torre. Ele vai puxar pra puxar quatrocentos uma vez. Não, não. Dá pra você colocar no mínimo do mínimo lá. Entrega. Uma torre só pra isso. Só pra entregar o Warp pra qualquer lugar do mundo. Do universo, entendeu? Mas o mínimo é cem. Então. Isso mesmo. Ó, o Splitter. Tem Splitter no Mercadinho? Eu tenho onze Splitter comigo aqui. Mas eu acho que o Mercadinho não tem Splitter. Não faz Splitter. Do lado do Mercadinho lá tem uns cinquenta lá. Vou colocar uma fabriquinha lá. Nesses baús aqui. Tá fazendo de bobeira. A maioria das coisas tá pronta aí, né? Tô fazendo a fábrica de Splitter. É Marcelo? É do meu lado. Sembrar demais o motor. Dormir no sofá, meu amigo. Se fosse dormir no sofá só, tava bom. Aqui apanha com o lado da fivela. Nossa. Tá louco. Pensando o que, rapaz? Essa violência a Globo não mostra. Não. Isso aí a Globo não vai mostrar nunca. Me perdi de novo. Cacete. Onde é que tá esse negócio? O tanque líquido era bom fazer também, Mercadinho. É. Aqui só dorme quente, só. Ó. Pra todo mundo tem unidade de combustível aqui, hein? Tem pra todo mundo pra viajar. Nunca esqueça de encher o bolso de unidade de combustível pra ir pra outro sistema. Então é melhor usar o rod de hidrogênio? Aqui já tá feito, né? Esse daqui. Não tá mais consumindo nada, entendeu? Esse daqui não tá consumindo mais. Só pra gastar, né? Ele tá com... Põe aqui no míssel um pouco aqui... É... Marcelo. Porque ele tá consumindo carvão pra fazer aqui, ó. Hum... Vou pôr até um baú aqui, ó. Um baú aqui. Você pode pôr... Vou desativar isso. Aonde? Aqui no míssel. Nos mísseis aqui. Tá... Estamos com bastante míssel aqui acumulado, hein? Já dá pra fazer uma brincadeira lá quando for pra ele. Aqui, ó. Coloquei o baú aqui, ó. Esse baú que eu acabei de colocar aí. Porque esses aqui estavam fazendo um carvão, tá vendo? Três aqui. Se a gente borrifar o míssel, ele fica mais forte, né? É? É. Acho que a gente deveria. Olha aqui, ó. Tem dois... Dois packs de lança-míssel. E tem... Dois mil e setecentos míssel. É. Isso que eu vi. Pega o lança-míssel também. Não, eu vou borrifar os míssel. Ah, tá. Tem carvão aqui, cara. Se você quiser fazer um borrifador dele aqui, tem... Já tá feito já o tema aqui. Já tá feito. Só lembrar o que que acontece quando o borrifo... Com vinte e sete tiros. Normal, olha quantos. E aumenta o dano em quatro vírgula dois. E normal, olha quantos tiros. Tem aqui um borrifado. Ele tem vinte e quatro tiros. Não, só aumenta o tiro. O dano não aumenta, não. Aumenta a quantidade de tiros. Ele... Pô, vale a pena borrifar. Vale muito. É. Vale muito a pena. Ganha mais três tiros. Ganha mais três tiros. Se for fazer as contas de quanto que precisa... Quanto carvão precisa pra fazer um borrifador. Vale muito a pena. É, porque só pra fazer a unidade de combustível é três carvão. Eu acho que deveria pôr mais uma torre lá no ferro, cara. Porque não tá dando conta os dez... As vinte naves, né? Dez aqui, dez lá, de chegar aqui com... Eu acho que vamos fazer é focar no anel. É o que tá faltando. O ferro também, acabou. Não tem mais ferro aqui. Se você olhar aqui, ó. Ferro... As esteiras tão com ferro ainda. O anel não tem nem na esteira, mano. É, então. Mas a pegada é a seguinte. No sistema, vinte e oitenta mil de ferro. Ah, até que tá rendendo bem, Lucas. Não chegou nem a cem mil ainda. Tá rendendo bem. Não tá ruim, não. Acho que tá tranquilo. Tem umas trezentas baterias aqui, já. Só dá pra borrifar uma vez, Zé. Mas só que pode borrifar... Tem borrifadores mais eficientes. Só que começa a ficar meio caro o borrifador depois do primeiro. O terceiro borrifador usa nanotubo de carbono. É caro. Aí você já tem que ter já uma extração de nanotubo direto. Ao invés de fabricar... Tem cem warp aqui pronto, tá? Já tô com vinte comigo. Eu tô com dezoito. Será que joga... Ó, eu botei na torre aqui, Lucas. Será que não é legal disponibilizar nessa torre aqui? Então deixa cem unidades aqui na torre, ó. Beleza? Aí já fica disponível noventa e sete. Eu devolvi aqui. Tô zoando. Bota na torrezinha aqui, já era. Bom, e aí... Próxima live. Conhecido como amanhã. Vamos invadir outro planeta. Ou a gente toma o GG de vez. Ou a gente consegue dominar a bagada. É que o certo era uma torre só pro warp, mano. Ah, mas é no estado que se encontra... É, o certo era uma torre só pro warp, sabe por quê? Porque aí dá pra controlar a quantidade mínima. Não, mas o mínimo é cem, ó. Ele tá com noventa e quatro ali. Mais do que cem não vai entrar nela, entendeu? A carga. Então, mas a... A carga da embarcação. É, a carga mínima. A carga da embarcação. A carga da embarcação. É, tá em cem por cento. Significa que ele só vai ir quando tiver, entendeu? Ah, é verdade, é verdade. Tô esperando encher quatrocentos. Porque o que acontece, se a gente não fizer uma automação pra levar o warp automático pra lá, é... Ele vai depender dos warp que tão aqui. E aí não vai ter warp lá também. E aí diminui o rate, né? É, o ideal é que tenha warp dos dois lados. Isso, exatamente. Exatamente. Só o warp no planeta inicial pedindo, dá pra ir levando. É que se parar pra pensar, sem warp, sem warp, né? Só dá pra cinquenta reais. Duas horas. É duas horas. Ah, entendi. Pelo menos a gente tá com uma quantidade legal de deutério. Então tá tranquilo. Falar nisso, era pra ter terminado o rod de deutério já, né? Que tá fazendo a pesquisa do logístico. Não, mas deixa, deixa que essa pesquisa é importante. Vou deixar. Bom, galera, é isso. Finalizar o like por aqui. Amanhã é o grande dia. Amanhã a gente já começa já se preparando pra viagem. E é mais ou menos no meio da live de amanhã provavelmente a gente faz a saída. Certo? Obrigado a todos aí. Uma boa noite a todos que participaram. Brigadão mais uma vez. Amanhã tem mais. Valeu, boa noite. Quer falar alguma coisa aí? Isso aí, bebam água. Boa. É porque isso aqui virou o caso da mãe Joana, né? Os caras entram e saem da live a hora que quer, né? Brutinho, Mike, Juan. Olha lá. Tá só nós dois, nós três no final. Tá só olhando. Tá só nós três? Tô aqui, pô. Tô aqui. Não, eu tenho que ir com o meu rabo, senão não tem graça. Ô louco. Porra. Aí sim. Tchau. Tchau. Tchau.